Hoje é dia das mães, né? A gente fala muito que dia dos secondes, No Meia Novo e Cia, no trabalho da ind часов militar, Aí na praça, próximo à escola do Jardim das Palmeiras. E encontraram com essa moça aqui, A Juliana da Silva Santos, ela tem 19 anos, Tá grávida, de dois meses. Eles encontraram a Juliana com esse potinho, Dentro do potinho, 29 pedras de crack, Tem uma buchinha de maconha, Um cigarro aí com crack e maconha E esse dinheiro trocado Quando olho pra trás E me lembro do passado Pensei tudo o que fiz Por causa do dinheiro Nas vidas erradas Que me trouxe pro inferno Sinto arrependimento Bate forte o desespero Do tempo que perdi Curtindo muita loucura Me acabando no pó Recordando a minha vida Por vários meses A mesma rotina E você em casa Na mesma agonia Não quis ouvir seu conselho Só quis seguir meu caminho Deixei a ambição Me toma por inteiro Entrei no vale De caminho obscuro Proceder periculoso Com sangue no olho Cheia de bala no pente Fui meter o assalto Malgrada não se causou E me enquadrou Agora que tô presa É só dor e sofrimento É só dor e sofrimento Alguns meses atrás Recebi a notícia Que o mal estar que eu sentia Era minha gravidez Entrei na paranoia Eu com filho na barriga Não sei o que fazer Que futuro ele vai ter comigo presa Como é que é que vai ser No meio da carne de cima Como ele vai crescer Ser pai e de mãe Como é que vai sobreviver? É Como é que vai sobreviver? Eu vou ser aqui Tem alguém me ouvindo Sinto minhas forças Aos fogos diminuindo Por cima dos muros Minha visão não alcança Preciso ter fé Um pouco mais de esperança Outro dia Veio o irmão me visitar Falou a paz de coisa E começou a pregar Aos dizem aqui comigo Aqui por favor Só que Deus iria me ajudar Meu coração se alegrou Eu comecei a chorar Sentiu a paz Todo punho alorou Me ajoelhei ali mesmo E todo angústio acabou Pelo poder da unção O meu pecado perdoou Do fundo do corpo Jesus me rescatou Hoje tenho a esperança De voltar pra minha doma Revei minha mãe Permanecer na igreja Criar o meu filho Firmado na palavra Já não devo mais algum Pois Jesus é quem que guarda A dor já passou Não grito mais por socorro Me sinto mais forte Senhor, como eu te louvo No caminho obscuro Muita dor eu causei Hoje trato alegria Sou excelência do rei Sou excelência do rei A dor já passou Não grito mais por socorro Me sinto mais forte Senhor, como eu te louvo No caminho obscuro Pois da dor eu causei Hoje trato alegria Sou excelência do rei É isso aí Hoje é dia das mãos Esse recorde fala justamente De uma mina Que quis fazer o fome dela Que seguia a vida dela Conforme ela achava Que era o correto Conforme ela achava Que ia satisfazer Os desejos dela Só que ela não se atentou Que tudo aquilo que a gente faz Tem uma consequência E quase todo final de semana Eu vou no caixa Com a equipe de evangelismo Lá na Santa Maria E a gente chega na ala feminina E o bagulho é tão louco Que as meninas choram Choram A gente vai na ala masculina Os caras não choram Porque quer meter a marra Quer ser o bandidão Ganha o sazão Mas quando a gente vai na ala feminina A gente vê quantos meninos Estão oprimidos Quanto elas choram E muitos ali estão Não é porque isso meteu louco Que isso é muito bandidona Não É porque as vezes Cai na ala de um parceiro As vezes cai na ala de um namorado Estava indo levar droga Alguma coisa E acabou se ferrando E está lá hoje presa E a maioria Não recebe visita A maioria não tem a visita Da mãe Ou as vezes do pai É bem diferente Quando é para o cara Os caras lá Recebem mais visita religiosa Recebem visita de pai De mãe Mas para mim É bem mais difícil E o que eu vejo isso aqui hoje É que a gente tem que colocar A mão na consciência A gente tem que aprender A respeitar a nossa mão Os conselhos da nossa mãe Porque quando a nossa mãe Está falando Não é para o nosso mal É porque ela quer o nosso bem É porque ela sabe Se a gente for por esse caminho Se a gente for Com certas amizades Se a gente querer pagar De grandes tesouros De muito louca A gente vai ter um fim triste Amém? Então que a gente possa Ter essa consciência E que a gente possa Estar pedindo Para que Deus visite Aquelas meninas Que estão lá Os manos também Mas a gente está No bagulho de mina Então vamos falar de mina Para que Deus visite As meninas que estão lá Para que Deus possa Levar refrigério Para a vida delas Porque ali você fica esquecida Infelizmente É mais esquecida Do que os próprios caras Só que a gente tem que Pedir para que Deus Visite elas E que Deus possa Levar refrigério Amém? Essa é a ideia Satisfação total Obrigada E que galera Aplausos